E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo. E oi Michele, o que a gente vai fazer? Aí agora a gente faz aventura de verdade. Como é que as contas seriam? Aqui é a continuação do outro vídeo. A gente foi conhecer os contos históricos, o morro e tudo mais. E agora a gente chegou aqui na Tirolesa e vamos pular, né? Um barril. Você já vira aí um gurizinho que pulou em março. Hoje é dia 5 de março de 2022 e o valor atualmente está de R$ 30,00 para pular da Tirolesa. Mais R$ 30,00 se você quiser fotos e vídeos que a própria equipe fornece. Porque não pode pular com o celular, nada disso. A não ser que você tenha uma GoPro que fica presa no capacete ou no peitoral, certo? Vai pular uma galera agora que é o seguinte, eles passam por esse percurso aqui e tem a Tirolesa também para levar as coisas. Pera das instruções, explica tudo certinho. A galera espera e pula ali. Só dando aquecimento aqui e se embora. Na hora que a gente ia para o lado aí a Tirolesa encerrou. A galera parou para o almoço, aí bota daqui umas meia hora mais ou menos. A Michele está ali esperando. E aí Michele, está pronta? Tchau Michele. E aí Caio, está pronto? E aí 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 daquele frio na barriga, mas depois você aprecia a vista e parece, sei lá, da sensação de que você tá voando, assim, é muito, muito lindo. É isso aí, é um negócio assim, na hora que a gente tá ali naquela pistazinha ali, mas quando pula, é show. E eu fiquei gritando, bora pra aí, minha porra. E eu só fiquei, uuuuh, e é legal porque a gente comprou tanto vídeo, foto, e aí a gente conseguiu que a equipe filmasse a gente caindo, então isso aqui é legal. E é isso, deixa o like, e é isso, se inscreve, compartilha, se vocês virem aqui, podem ir. Valeu!